190 ou 4 milímetros? Qual vai mais? Qual rende mais? Qual dura mais? Rapaziada, vou passar para vocês nesse vídeo uma pincelada geral sobre 190 de 150, 4 milímetros de 150, 190 de 160, 4 milímetros de 160. Vou passar a minha visão, vou passar o que eu acho, a minha experiência e a marcha. Eu vou contar com você sobre esse vídeo, até porque ele é um vídeo que é um pouco polêmico, porque tem pontos de vista diferentes, então acaba que é um assunto um pouco delicado. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário aí, vou procurar ser o mais transparente possível e procurar trazer também a minha experiência. É um vídeo JetMotos, então eu vou trazer aqui o meu ponto de vista de acordo com a minha experiência, de acordo com os meus testes, de acordo com a minha carreira. Beleza, rapaziada? É marcha, quero que você deixe aquele comentário, aquela curtida, que você se inscreva no nosso canal, porque isso é importante para a gente continuar trazendo vídeos para vocês aqui no YouTube, seja de conteúdo geral, seja de resenha, seja de conteúdo de mecânica e é isso aí. Vamos lá, 4 milímetros, vou falar agora da Titã 150, beleza? Titã 150. 4 milímetros ou 190, qual anda mais? Então vamos lá, eu vou falar, eu preciso me comunicar com a maioria, eu preciso me comunicar com a galera geral, tá certo? Então, quando eu me refiro ao kit 190, eu estou me referindo, eu não estou me referindo a uma 150 com 190 cilindrada e uma 150 com 170 cilindradas, que é o que dá um 4 milímetros numa 150 e é o que dá o 190 numa 150. Com certeza, o 190 ele vai andar mais em tudo, ele vai ser melhor em tudo, porque tem mais cilindrada, porque é um motor que tem muito mais potencial. Então, se eu for falar do ponto de vista cilindrada, o 190 ele vai ser melhor em tudo. Agora eu vou falar do kit padaria, do kit padaria, entre aspas, né? Quando a gente fala kit padaria, eu falo é um kit. O kit 190, ele é tão popular no nosso Brasil, que ele é mais forte do que eu falar para vocês de 190 cilindrada. Quando eu falo de 190, já vem esse cara aqui na cabeça. O pistão de 190, KMP ou Veda Motors, e no 14, esse pistão aqui que ele é, tem esse formato, que tem esse perfil, vem esse cara aqui na cabeça. Então esse cara aqui é o 190. Agora se eu falar especificamente do kit 190, que é o que a galera tem acesso, é o que a galera compra, é o que a galera encomenda, seja... A oficina não é nem de preparação, mas o cara tem lá o kit 190 para vender. O cara nem prepara, mas ele tem o kit, ele monta o motor na época o kit 190. Então agora eu vou falar desse cara aqui, que é o 190 padaria. Versus esse cara aqui, que é o 4 mil padaria também. O que acontece, pessoal? O 190, ele, em relação à durabilidade, entre ambos KMP, a durabilidade vai ser bem parecida. Olha, ambos os motores vão ser muito bons. É motores que se você associar com um comandinho, você vai ter um resultado bem bacana. Então, os motores são bacanas, são bons os dois. O 190, ele é um motor que vai proporcionar um pouco mais de torque, um motor um pouco mais robusto, um motor assim, um pouco mais... até gostoso de você usar no vira-vira, no dia-a-dia. Por quê? Porque ele vai ter cilindrada, ele vai ter um torque mais bacana, ele vai ter uma baixa um pouco mais legal. Já o 4 milímetro, ele é um motor que naturalmente, naturalmente, ele vai proporcionar para você um motorzinho um pouquinho mais viradouro, com uma alta um pouquinho mais bacana. Tá certo? Vamos falar assim, só o kit 190 e um comandinho, média-alta, aquele comandinho para moto original. Só aqui e aqui. Então, como que vai ser esses motores? Esse daqui vai ser bacana, com torque, vai ser um motor bem legal para usar. Esse daqui também vai ser legal, vai ter um pouco menos de torque, vai ser um motor que ele vai precisar girar um pouco mais para andar, mas ele vai render muito, ele vai render um pouco mais de alta do que esse cara aqui. Ele vai de alta muitas vezes andar até um pouco na frente do que esse cara aqui de alta. Ele vai render um pouco mais na alta. Por quê? Porque esse cara aqui, além dele ser um pouquinho mais levinho, que isso não conta muito nesse caso, porque esse daqui também é um pistão que não é muito pesado, esse cara aqui, ele vai vir uma taxa mais bacana. A taxa vai ficar mais alta. O motor que tem mais taxa, ele é um motor que é mais eficiente. Então, por mais que ele tenha menos cilindrada, aquela cilindrada que ele vai ter, que é um pouco menor, ela vai ser um pouco mais eficiente. Então, vai ser motores muito equilibrado. Sendo que de alta, esse cara aqui tende a ser melhor. Eu fiz uma enquete no Instagram perguntando para a rapaziada, perguntando opiniões da maioria, opiniões geral. Deu 5.500 votos, 4 milímetros é melhor. E deu 2.500 votos, 190 é melhor. Sacaram aí como o geral também enxerga isso? Mas por que isso acontece? Por causa da taxa. Ah, mas se taxar vai ficar melhor. Com certeza. Taxou 190, vai ficar melhor. Só que, olha só a pegada. Vamos supor. Aqui tem 9.500 de taxa. E aqui vai ter 10 de taxa. Beleza? Eu torneei aqui 1 milímetro. Aí vamos supor que aqui de 9.500 foi para 10.500. Sacaram? Ah, eu tornei o mesmo milímetro aqui. De 10 foi para 11. Ah, eu tornei o milímetro e meio aqui. De 10,5 foi para 11. Mas aí eu tornei o milímetro e meio aqui. De 11 foi para 11,5. Está entendendo? Se você... Esse cara aqui, ele tem potencial para ser melhor do que esse, com certeza. Mas o mesmo recurso que eu tenho para esse, eu tenho para esse. Então conforme eu vou... Eu vou dando aquele pelo aqui. Eu posso dar aquele pelo aqui. Um teste que eu fiz, que foi bem marcante, que está no YouTube. É uma moto que eu fiz aquela moto no 190. Eu falei, cara, teve um tempo que eu estava, o 190, ele é melhor. Eu comecei a montar um monte de motor no 190. Cursado, sem curso. Porque o cara conseguir desenvolver o negócio, o cara tem que ter um volume bacana, né? Eu montei assim, sei lá, uns 5 motor no 190. Teve uma moto que eu falei, isso vai ser tudo que dá. Montei um curso torneado, né? Aí sem flange, cabeçote top, comando top. Cara, tudo alinhado. E o motor, ele nasceu o 190. Eu fiz ele tudo no 190. Pá, pá. E aí chegou um dia, eu falei, eu vou fazer um vídeo. Vou fazer agora um tiro e coloco aqui no Dina. Eu peguei, preparei um kit 4mm. Alinhei aquele 190, passei, aqueci. Pá, pá, pá. É isso, não tem mais nada onde vir de potência. Tipo, dentro daquilo que eu tinha. Desmontei e montei o 4mm. A alta vira melhor. Ambos eram bem preparados. Ambos tinham cabeçote, tinha comando, tinha taxa, tinha curso, tinha na moto. Esse cara aqui, ó. Vem um pouquinho melhor. Resumindo. Essa moda, esse cara, quando eu estava buscando um bagulho bacana, ela ficou no 4mm. Não ficou no 190. Sacou? Tirando que, nos que não é KMP, eu tive bastante problema de fumar, abaixar óleo, fazer bastante garantia. Pá, eu já cortei. Falei, aqui não entra mais. Vou trabalhar só com KMP. O anel é mais grosso, ele é mais robusto e dura mais. Fechou. Mas, enfim. Mas ele é um kit muito bom. É um kit que ele é bacana pra resultado, pra torque. E eles são bem parecidos. Por quê? Porque tem mais cilindrada. Aqui tem mais taxa. No final, eles ficam assim, ó. Ah, em uma coisa, o 190 é melhor. Na outra, o 190 talvez fique um pouco melhor. Então, eles são equilibrados, rapaziada. E ponto. É outro fato. Fechou? Falado isso, pessoal. Explicado isso. Vamos pra 160 agora. 160 é um motor um pouco mais complexo. Por quê? Porque tem uma... O pessoal faz uma confusão no mercado, né? Na 160, pessoal. O que acontece? Como o 190 da 150, ele é muito forte. Esse cara aqui, ó. Ele tem uma inércia muito grande. E ele tá na boca do povo. Então, o pessoal pega o pistão, dá 150, 190 e coloca na 160. E fala que colocou um kit 190 na 160. Porque o que pega aqui mais, virou o slogan 190. Tá ligado? Então, assim, ó. Na 160 tem mais curso. Esse pistão na 160, ele vai ser 206 cilindradas. 205.9, ponto 8, 205 alto. Então, é 206 cilindradas. Porque esse cara aqui vai ser na 160. Então, se eu falar kit 190 na 160, esquece. Não é esse cara aqui. Esse cara aqui é o kit 205. Beleza? Então, agora, pra mim falar de kit 190 pra 160, eu vou esquecer esses caras aqui. 160. E vou vir pra cá. Nós temos aqui, pessoal, dois kits pra 160. Nós temos o kit XRE 190, que é compatível com a 160. E nós temos o kit 4mm da 160, que é o 4mm dela mesma. Agora a conversa mudou. Tá certo? Kit XRE 190. Qual é a cilindrada na 160? Se for standard, 184 cilindrada. Kit 4mm na 160, qual que é a cilindrada? Kit 4mm na 160, cilindrada, 186 cilindradas. Dá duas cilindradas a mais. Por quê? Porque o kit standard, ele é 61. 61mm de diâmetro. O kit 4mm, ele é 61.3. Então, esse 0.3 de diâmetro, ele vai dar duas cc no resumo final. Então, nós temos dois kits que eles são mais parelhos, eles são muito mais parecidos na 160. A cilindrada, dá pra dizer que é a mesma coisa. Beleza? Agora, diferenças de um pro outro, pessoal. As principais diferenças é a seguinte. Se você for pegar o kit da XRE 190, comparado com o 4mm, que vai ser bem parecido com esse. Mas, o XRE, ele é um pouco mais taxado. O kit 190 da XRE, ele vai ser um pouco mais taxado. Então, ele é o inverso do que ocorre na 150. Na 150, o kit 190, ele tem um pouco menos de taxa. E um pouco mais de cilindrada. Na 160, o kit XRE 190, ele vai ter duas cilindradas a menos. Que é uma... dá pra dizer que ele é a mesma cilindrada. Porém, ele vai ter um pelinho de taxa a mais. Resumindo. Qual que vai ser melhor no ponto de vista de performance? Com certeza. O XRE, ele vai ser um pouquinho mais aceso. Ele vai ter mais potencial. Ele tem tudo pra ser um pouco melhor. Fato. Porém, a 160, ela é uma moto que ela tem um... Não é um defeito. Ela tem uma característica, né? Por trabalhar com a mistura bem próximo da estequiométrica. Por trabalhar com um ponto de ignição, às vezes, um pouco mais avançado. Ela grila com uma certa facilidade. Então, numa condição de entregar isso daí pra galera, pra rapaziada, né? Que não tem muito recurso, é mais difícil você trabalhar a taxa no motor da 160. Então, o que acontece? O que eu fiz aqui na oficina pra poder deixar isso bem parecido, bem parelho? Eu fiz o seguinte, ó. No kit 4mm da 160, que é aquele kit que tem 2cc a mais, porém tem nem menos de taxa. Eu já faço um trabalho nele de dar uma torneadinha já pra baixar um pouquinho mais a taxa. Então, aqui nós tira a taxa da 160. Beleza? Eu tiro um pouquinho a taxa. E no XRE 190, eu tiro um pouco mais. Olha só, rapaziada. Olha a diferença que fica. Porém, vocês conseguem perceber aqui, ó. Que mesmo tirando um pouco mais, ó. Aqui tem uma cava. E aqui ele ficou reto. Porém, você pensou que ele vai ficar um pouquinho mais pra baixo se você facear o anel. Então, as taxas aqui, elas vão ser bem parecidas. Sendo assim, na 160, entre o XRE 190, que eu preparo, porque aqui já é todo preparado. E o 4mm, que eu preparo, eu posso dizer que ele vai ter a mesma função, o mesmo resultado, a mesma durabilidade e a mesma performance. Bem parecido. Não dá pra falar que é igual, mas assim, ó. Ele é equivalente, tá certo? Agora, se nós falar assim, ó. De um XRE 190 só com as cavinhas. E de um 4mm tradicional ali da 160. Aí sim, o XRE, ele vai ter mais taxa. E tem tudo pra render mais. Porque a taxa faz render mais. Mas por que eu tiro um pouco de taxa? Porque eu preciso entregar uma coisa que tenha durabilidade. Uma coisa que seja fácil de se montar. Que não precise de muito recurso. E que entregue um resultado bacana. Que vai lá pra, às vezes, o cara monta em casa, num lugar que ele nunca nem escutou falar de preparação. Às vezes o cara, a primeira fonte de preparação que ele escutou foi através da Jetmotos. Que ele viu um vídeo, que ele começou a despertar isso daí e começou a fazer preparação. Então, rapaziada, a gente pensa em vocês. A gente pensa naquele público que quer instalar, que não quer se incomodar. Que quer fazer com que essa preparação seja o mais usual possível, o mais acessível possível. Então, nessa situação, na 160, é isso aí. Beleza? Volto a falar. Em relação a 150, que é polêmico. 190 cilindradas, comparado com 170 cilindradas, o 190 vai andar mais. Ponto. Se eu falar de cilindrada. Motor com preparação equivalente. Com taxa equivalente. Com peso, com cabeçote. Vai andar mais. O que tem mais cilindrada vai andar mais. Essa é a lei da vida. Tá certo? Porém, especificamente, no 190 padaria, no 4 padaria, ou em ambos, com aquela preparaçãozinha básica, aquele torno de 1 milímetro, de 1,5. Eu prefiro o 4 milímetro e nos meus testes o 4 milímetro ficou melhor. Esqueça tudo. É isso aí, rapaziada. Comenta aí. O que eu falei? É isso? Não é isso? O que você acha? É 190, é 4 milímetro? Ando 190 e já levei couro de 4? Ou ando 190 e atropelo todos os 4? Ando de 4, nunca levei couro de 190? Ando de 4, já levei couro de 190? Qual é que é? É isso aí mesmo? A sua opinião, a sua experiência, ela conta muito. Porque ela vai externar a realidade do que acontece. E a realidade, ela é variável. Tá certo? Então, talvez um vai ter uma realidade, outro vai ter outra realidade. Mas se você for pegar a somatória de um monte de comentário, O que é que sobressaiu? O que sobressaiu, eu preciso contar como que é a realidade mais próxima do geral. Demorou? Tamo junto, rapaz! É nóis!